Os natalenses têm reclamado, gente, do preço das frutas, das verduras, principalmente das hortaliças, na verdade, toda vez que vamos aí na feira, no supermercado, tá com aquele precinho salgado e uma das justificativas pra essa subida, pra esse aumento, é a chuva, que afeta o cultivo, principalmente das folhagens, né, que são mais, elas são mais susceptíveis, não é verdade? Muita chuva, pouca chuva, ela é logo a primeira, tadinha, que é afetada. Sabe qual é o vilão desse aumento todo, nesse momento? O coentro. Pois é, o Anderson Lopes esteve ontem na feira do Carrasco, vai mostrar tudo pra gente saber sobre os preços das frutas, verduras, legumes e hortaliças. Rodou. Lídia Paz e Priscila de Souza, cá estou eu e dessa vez na feira do Carrasco, porque só no início de 2024, né, os potiguares, os consumidores, vão pagar, aliás, já estão pagando um pouquinho mais caro. Teve um aumento aí de 25,84%, só que a gente gosta de ver na prática, né, por isso viemos aqui na feira pra saber, será que os produtos realmente subiram? Então vem comigo, nesse Fala Pô! Subiu porque as coisas sobem todo dia, é porque você vê esses quantos vêm da Paraíba, aí tem muita gente que acha o quê? Acha que tá caro, mas tem de se comover e se acostumar com o preço. Quando chove, fica mais caro. Mas o da senhora subiu também? A verdura? É. Subiu. O pessoal tá comprando muito? Tá. Tá reclamando do preço não? Tá não, vem pra minha família, pai manda aqui, minha mãe. O que é que subiu? Fluente. É o pipoco da feira, mano. O consumidor tá reclamando muito do preço? Tá, e da mercadoria, irmão. A quentura desce, chovendo, isso aqui, ó. Aí fica com o produto, fica o quê? Muxo, né? Fala com o quê? Tem gente boa de vender e tem gente ruim, porque tem gente que chega, quebra a mercadoria e não leva. Todo conhecimento tem que ganhar o seu pão também, né? Exato. É isso, né? É tanto que toda quarta-feira eu faço compra aqui de 500 com os tirantes e com os frisos. Agora, Priscila e Lídia, encontrei aqui o churrasquinho mais famoso da Feira do Carrasco, que é a Dona Francisca. É, eu sou eu mesmo. Há quantos anos trabalhando, vendendo churrasquinho? Mais de 50 anos. 50 anos, ou seja, a carne é de qualidade. É de qualidade. Agora, Dona Francisca, é o seguinte, a gente tá na feira e o pessoal tá reclamando que tá aumentando muito o preço das coisas. Aqui aumentou também ou tá ali, ó? Não, a mesma coisa. Agora, o que a senhora acha desse aumento, hein? O pessoal tá reclamando muito? Quando vem comprar ali a verdura, quando vem comprar a fruta, o legume... Tô reclamando das verduras, tá caro demais. É verdade. E quando chove, aumenta ainda mais? Porque diminui, né? Acaba. Quando chove, aí se acaba tudo. É feijão verde, é tomata, é cebolinha, é coentro, é alface, tudo se acaba. Tudo se acaba? Tudo se acaba. Quando tá na seca, não, que dá vontade, mas agora... Falamos da verdura, eu quero mostrar aqui a sua panela, como é que tá. Eu já vi que tem... Cadê o mocotó? Mostra aqui o mocotó, minha gente, ó. Deixa eu pegar aqui. Bonito o mocotó dela. O mocotó da Francisca. Olha aí, meu filho. O mocotó de... E quanto é o mocotó aqui? Tem de 12 e tem de 15. Ah, 12 e 15? É. É um caldo... Isso aqui é pra quê? Pra dar força? É, pra dar força. A pessoa tá meio fraco, derrubado, de ressaca. Toma o... E, de repente, tá bom. O preço do feijão tá 15 reais. Agora, meu amigo, você tá achando que tá barato o preço do feijão? Ah, muito barato. É porque tá chovendo demais também, né? Tem isso, né? Influencia também no valor. Sobe? É, sobe. Mas o senhor, mesmo assim, ainda leva? Não, não levo, não. Só levo quando tá mais 12, no máximo 12. Teve produto que subiu, mas teve produto também que permaneceu ali no valor, né? Isso. E foi o quê? A macaxeira não subiu? Macaxeira baixou, pelo contrário, né? Churou, velho. É. O ano passado, o saco de macaxeira tá em torno de 120 reais por essa mesma época. Hoje tá em torno de 80 reais. O consumidor, quando vim aqui na Feira do Carrasco, tem que levar a macaxeira. A prioridade. A macaxeira, é. Tá mais barato, né? Tem que... É, tem que dar prioridade pra economizar, né? Não, mesmo barato. A galera ainda gosta de peixinchar? Rapaz, faça um preço mais barato. Feira do Carrasco não tem pareia, não. Encontrei aqui, dona Livramento, de novo. Essa maravilhosa, essa coisa linda. Eu tava com saudade da senhora. Tava abençoada. Eu também, saudade de vocês. Por isso que eu vim aqui hoje. A equipe veio hoje aqui, veio a senhora também. As frutas, as verduras. Aumentaram realmente aqui? Aumentaram demais. Foi mesmo, ué. Só o que ele alha é 40 pontos. E Priscila de Souza e Lidia Paz, que tá lá no estúdio agora, chegar aqui e dizer assim, dona Livramento, me dê um descontozinho pra gente levar pra casa, se a senhora dá pra ela. Pra ela é demais, claro que eu dou. A senhora gosta delas? Gosto, sim. Depois eu aproveito e mando um beijo, porque elas estão lá no estúdio. Priscila, um beijo pra você e um abraço. Que Deus te abençoe. E Lídia também. Lídia também. Muita paz, saúde, felicidade pra todos. E pra você também, meu bem. Meu Deus do céu, cheio. Me dê um abraço aqui, ó. Olha, desse jeito, finalizando aqui com essa linda, eu volto com você, Lídia, Priscila, nos estúdios da TV Ponta Negra. Vamos embora, vem daí. Vamos, vem daí. Em nome de Jesus. Oi, Tia. Ai, coraçãozinho. Obrigada, um beijo também, adoramos. Olha, tão bom, né, Lídia, receber esse carinho todo. Obrigada pelo carinho de vocês. E a gente... Sempre que a gente vai lá, é muito bem recebida. É, a gente só tem que agradecer realmente por esse amor de vocês, um beijo a todos. E a Feira do Carrasco arrasa, né? Bomba, você viu aí. Um beijo pra todo mundo que faz essa feira ser uma das melhores de Natal, se quiçá a melhor. É verdade.